Olá, como é bom contar com a sua companhia neste primeiro fim de semana do outono. É, o clima mudou um pouquinho, tivemos muita chuva no meio da semana e a temperatura está caindo, deixando o clima mais agradável para usar as peças da nova coleção. E eu acabei de chegar da Semana de Moda Paulista, fui cobrir alguns dos principais desfiles e logo, logo vou exibir um programa especial com as apostas do verão 2014. É, você não perde por esperar. Mas enquanto o verão não chega, veja o que preparamos para você hoje. Transformação. Escolhemos mais uma telespectadora do programa para ter um dia especial no Salão de Beleza. Dicas personalizadas de moda e ainda rechear o armário com muitos presentes, entre sapatos, óculos, acessórios e, claro, roupas estilosas. O coquetel de inauguração da segunda loja Salt, em Jardim Camburi. Os anfitriões prepararam um mini desfile e me contaram por que resolveram abrir um segundo espaço no mesmo bairro. Interessante essa história, viu? A Mari e o Léo, os sócios da multimarca Salt, são jovens e estão cheios de gás para investir ainda mais no segmento de moda. E Jardim Camburi, que está borbulhando de novos empreendimentos, foi o bairro escolhido para mais uma aposta da dupla. Os detalhes você confere ainda nesta edição. Eu vou para os comerciais e, na volta, vamos conhecer a transformanda do mês de março. Será que ela mudou para valer? Então sai daí, que eu volto já. Eu vou para os comerciais e, na volta, vamos conhecer a transformanda do mês de março. Eu vou para os comerciais. Eu vou para os comerciais. E aí O que é isso?